Um dos pontos fortes do sírio de Nossa Senhora de Nazaré e Marabá é a Romaria Fluvial, que reúne dezenas de embarcações no sábado que antecede a caminhada, saindo do Balneário das Mangueiras e indo até a Orla Fluvial, na Marabá Pioneira. Mas para que isso ocorra, é necessário realizar uma vistoria no Rio Tocantins para saber se o leito já está cheio o bastante para receber as embarcações com segurança. E a vistoria foi feita nesta sexta-feira, reunindo representantes da igreja, do Exército e também do Corpo de Bombeiros. O resultado da vistoria ainda não foi divulgado, mas ao que tudo indica, o Rio oferece condições de navegabilidade no trecho da procissão. Ficamos muito felizes com relação a essa medição que foi feita, baseada nos anos anteriores, porque o nível do Rio está bem mais acima do que nos anos anteriores. Então foi muito bom. Agora é só esperar mesmo o laudo do Comando do Corpo de Bombeiros, autorizando o Sírio. Acredito que ele deve fazer isso provavelmente no final do dia. Pois é, no ano passado, o Sírio Fluvial reuniu cerca de 30 embarcações. E a expectativa é de que este ano o número de participantes seja ainda maior. Até porque o nível do Rio está mais alto do que estava nesta mesma época em 2022. Inclusive, alguns barqueiros já estão até reformando as suas embarcações para poderem participar dessa grande festa aqui nas águas do Rio Tocantins. Mas há que se ter muito cuidado com a parte da segurança. Mas também a gente, como segurança, vem reforçar que nesse Sírio Fluvial, aqueles barqueiros que desejam participar dessa grandiosa festa, que tomem cuidado, que tenham sensibilidade ao colocar a quantidade correta de pessoas em suas embarcações. todos aqueles usando os seus devidos coletes, o equipamento de segurança, que é para a gente fazer uma festa muito mais bonita esse ano.